O que é que eu faço assim? O que é que eu faço assim? Tem que pôr lá, desgadando o chão de chão também, né? Olha, eu sou a Gaboninha de Puga, eu sou a Gaboninha de Puga Como é que era a outra? Jogar taco Taco, queimado, banderinha Vizinho lá na rua de casa lá, nossa, ela não aguentava Pegar a mão aqui, ó Aí, a gente se amedeta Esconde, então, vamos brincar até 11 horas da noite Tem que esconder a rua Ficar muito tempo, a chuta seca dentro O que é que faz agora? 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 O que é que faz também? O que é que faz também hoje? O que é que faz também hoje? A gente não tinha essa maldade toda que tem hoje, né? Os povos querem comprar assim, não é bebê? Quer ficar... Não, não, não A gente tem que entender Como vai fazer que é que a gente costa Não, não. E aí, né? Como vai fazer a gente, o que é que faz bem? É um problema É um problema O que é que faz uma situação que vai sair Porque é um problema É um problema Não é obter uma coisa Não é obter uma coisa É, é É É É A CIDADE NO BRASIL